Tá com mais dois do meu, meu amigo Boa noite Boa noite, mãe Boa noite Porque o fogo ia enfadar a mão dele, hein Sei lá Essa eu nem entendi, meu amigo Mãe, tirou o pagodinho por que é isso? Minha mãe tirou o pagodinho Agora o outro vai fumar banho Vai tentar, né Tentar votar, né Aqui é Boris É o canal maluco, beleza Aqui é a música da Destroi Destroi, não consenta Destroi Vai ser massa quando essa música Começar a construir, que é só destroi Essa porra Essa porra Cheia, um pedro Barro peto e doutor peto, amigo E aí, um pedroi E aí, um pedroi E aí, um pedroi E aí, um pedroi Essa é a minha festa de Chiboy Tá bom, boy Onde você... Uuuh, uuuh, uuuh Que peto, meu amigo Aê, moleque Tá ligado, não, é? Tá ligado, não, é? É, boy É o Boris, meu amigo E aí, boy Olha que eu já não tô no meu dia de jogar guitarra Não, eu vim Estou ruim Faz me figa, né? E aí, passei Agora vamos pra a foto agora Valeu